Bom, ele já trabalhou com Milton Nascimento, com Paulinho da Viola, com Lenine, com César Camargo Mariano, com Jorge Benjó, com Zélia Duncan, com Arnaldo Antunes, com tanta gente. E também lançou nomes importantes no nosso cenário musical, como Simoninha, como Pedro Mariano, que é seu irmão. Agora, vou dizer uma coisa. Esse cara é envolvidíssimo com sonoridades. Aliás, bastante criativas. Ele transpira novidades que transcendem as ondas do rádio. E eu vou dizer uma coisa. Eu chamo ele de meu sobrinho porque o pai dele foi um dos meus mais queridos amigos. Era meu xará. E na hora de grande desespero da minha vida, que aconteceu uma vez, uma separação dramática que eu tive no meu primeiro casamento, ele estava do meu lado e me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Rony, está meia noite na tua vida, né? Agora a tendência é clarear. Que coisa mais bonitinha, né? Boa noite, sobrinho João Marcelo Bôscoli. Olá. E aí, querido? Como é que você está? Está com bala? Tentei antes da hora. Para falar com o Rony tem que estar perfumado. Imagina, você está aí. Com balinha. O sobrinho faz isso contigo. Penteado. Imagina. Só não vim de gravar. A gente acabou de ouvir e de assistir, né? Só tinha de ser com você. Por que essa música te marcou tanto? Eu acho a letra linda, Rony. É, de fato. É um encontro lindo da Luiz de Oliveira com o Tom. E fez parte do disco Elize e Tom. Foi gravado em Los Angeles. Foi minha primeira viagem internacional. Tinha quatro anos. Ela foi gravar lá com o Tom. O Tom morava lá. É, eu morava lá. E é o disco brasileiro mais comentado no mundo, mais ouvido, né? Mesmo nos serviços digitais aí pelo mundo. Exatamente. É o mais buscado. E aí, poxa, eu fiquei com essa memória afetiva. Tem fotos minhas lá no estúdio e tal. E você sabe uma coisa engraçada? Que lá, quatro anos no estúdio, né? Elize me levou o primeiro dia e tal. Mas falou, isso não vai dar certo, né? E aí, quem morava lá era a Wanderleia. Sim. E aí, a Wanderleia ficou cuidando de mim. Ah, que bonitinho. Então, tipo, eu ficava na casa dela e tudo. Que bonitinho, que bonitinho. Ela falava, o César Mariano, o marido dela. E ela me falaram que a primeira vez que eu vi a Wanderleia, eu tinha quatro anos. Ela grandona, louro. Eu fiquei assim. Apaixonado. Ainda é gostosíssima, bonitíssima. Continua. Só não é tão grande, porque na época você tinha quatro anos. Puxa vida. Mas sim, ficou essa memória. E o álbum Elize Tom, vez ou outra, ele surge nas pautas. Sempre tem as efemérides. É um álbum de 74. Então, de tempos em tempos. Eu tenho vinil. Então, é uma coisa que vem cativando a minha memória afetiva. E ouço muito vinil. Aliás, eu acho que nosso assunto aqui é a música, né, João? E a cada dia está mais envolvida com digitalização. Você sabe disso, né? Verdade. Eu sou filhote de gravadora. Você tem gravadora. Você conhece essa história. Mas a indústria fonográfica dos Estados Unidos tem mais de... Eu anotei aqui 70% das vendas registradas em plataforma digital e download. Gente, isso é bom ou ruim para quem canta, para quem produz, para quem reza o orquestra, para quem toca. É assim, Rony. A música desligada da performance ao vivo, como o Cassula está fazendo aqui, é uma coisa na história da humanidade relativamente nova. Uma coisa que tem 100 anos. E a música está nos acompanhando desde que descemos das árvores, né? É uma paixão humana e tal. Então, assim, quando surgiu a possibilidade de você ouvir música sem ter alguém tocando ao vivo, causou um estranhamento. Muitos músicos não queriam gravar com medo de perder o seu sustento, né? Poxa, o cara quando tiver o meu disco não vai assistir o meu show. Então, eu estou usando essa comparação com o que há hoje para dizer que existe no início um estranhamento, uma busca de um modelo de negócio que se sustente, mas que a gente nunca pode esquecer que, independentemente de ser uma mídia física ou de ser uma mídia digital, que o epicentro do nosso negócio... É emoção. É emoção e a música feita ao vivo é algo que é insubstituível. E você só pode fazer isso, de fato, você estando interagindo com quem está te ouvindo. Não há tecnologia que substitua esse show ao vivo. Agora, hoje, você me perguntou, isso é bom ou ruim? A sociedade decidiu que ia ser assim. Não foi um dia um encontro de executivos ou de artistas dizendo, a partir de hoje a gente vai parar de fazer assim e tal. Uma coisa que vem no comportamento das pessoas. Basta você olhar no seu lado e perguntar, quem é que comprou uma mídia física ou um CD nos últimos tempos? As pessoas acabam, mesmo quando ganham de presente ou quando decidem comprar, a primeira atitude é jogar para dentro do computador e ficar com o seu celular ali e tal. Então, a música está passando a encontrar um modelo econômico que seja sustentado a partir disso. Agora, é uma coisa que está muito no começo. Quando a gente vê os números, 7 bilhões de faturamento, parece muito, mas a música já faturou 50 bilhões no mundo. Então, eles estão ainda achando um modelo. Individualmente, quem assiste o Grammy, assiste as grandes premiações, vê que existe uma luta dos artistas e dos empresários e de quem representa os artistas por aumentar o valor que essas empresas pagam para os artistas. As gravadoras, quem junta muitas faixas, consegue ter um bom dinheiro ali. Mas, individualmente, ainda não se paga muito. Mas é melhor do que era um tempo atrás, que era nada. Se eu via na internet sem pagar nada, hoje você paga uma quantidade por mês e alguma coisa vai para os artistas. Os artistas maiores, Taylor Swift, que é uma Madonna dos dias de hoje e tal, esses artistas estão dizendo, olha, estamos de acordo, mas a gente quer que aumente um pouco mais o valor. Então, é uma discussão agora de preço. O modelo já está estabelecido. Para mim, filhote de gravadora, é uma coisa absurda de grande estranhamento e de grande discussão, não pecuniária, mas profissional mesmo. Porque eu anotei isso aqui, João, para falar contigo, o faturamento total de direitos autorais aumentou 0,9% no ano passado. Isso é uma coisa pífia em relação ao que se faturava antigamente. E alcançou os 7 bilhões que você falou, de dólares, lógico, dos quais mais de dois terços foram de serviço de streaming e downloads digitais. Então, como você falou, disco físico ficou no passado mesmo. E mesmo download, Rony, assim, de cada 10 faixas ouvidas no mundo hoje, 9 são ouvidas em streaming. Não são feitas downloads dessa faixa. Ou seja, para quem não é muito ligado nisso, antes, para você ouvir no mundo digital, você pegava uma faixa e baixava da web para o seu computador ou para o seu celular. Hoje, elas ficam na chamada nuvem e você vai acessando e você vai ouvindo sem baixar para o seu computador. Então, você paga um serviço de assinatura mensal e fica assim. Então, primeiro, o CD, aí veio o download. E muito rapidamente, do download, a gente pulou para o streaming. Então, a música ficou algo muito etéreo. A obra, aquela coisa que você viu, assim, que vimos nascer, o longa-metragem da música, é alguma coisa que, nesse momento, praticamente inexiste. Mas, veja, em contrapartida, a dúvida fonográfica evidenciou agora o ressurgimento do disco de vinil. É verdade. Que no ano passado, estou aqui com os números todos para não falar bobagem com quem é do ramo. O que é isso? Imagina. 416 milhões de dólares. Incrível. 32% a mais do que em 2014. Eu ando absolutamente enlouquecido por vinil de novo. Relançaram toda aquela minha... Que você queria fazer? Exato. A primeira pessoa que quis fazer, regravar aqueles meus discos, só que ele queria regravar aqueles psicodélicos que lançaram tudo agora em vinil, foi você. Há muito tempo atrás. E vem crescendo. Relançaram tudo. Esse número é um número muito relevante. Meio bilhão de dólares quadro de faturamento em vinil é algo que... A gente não vira de 88. É um negócio que mesmo os mais ardorosos fãs do vinil não imaginariam que chegaria nesse patamar e continua crescendo. E os vinis de hoje, eles têm uma tecnologia, embora as máquinas sejam... São máquinas que já existem há muito tempo, mas as características chamadas fisico-químicas, a pureza do material... Parece que isso foi inventado por japonês, não sei. Sempre, no final das contas. Se não é inventado, eles aperfeiçoam. Os meus discos de vinil, que eu nunca vi, eu estou vendendo mais discos de vinil do que eu vendia de CD. Um absurdo. É, os seus discos psicodélicos no Japão, os originais... 4.800 dólares. Mais ou menos isso, eu ia falar até um pouquinho mais. Isso aqui é absurdo, né? Enfim, eu quero que você conte pra mim um pouquinho sobre o seu programa. Eu quero fazer um programa, Rony, de música brasileira, focado aqui na nossa música brasileira. Eu adoro música internacional, eu trabalho... Sim, eu viajo... É até o ofício. Faço o comentário das principais premiações americanas, do Grammy, o Billboard e tal. Mas tem muita coisa de música brasileira que foi produzida, que está aí à disposição. Muita gente quer conhecer e a minha ideia é fazer um recorte disso, é ajudar. Como se a gente fosse receber um amigo em casa e fosse visitar o nosso acervo e fosse com carinho, com atenção, puxando e apresentando coisas que são eternas, que vão sempre soar novas. E também as novidades do cenário contemporâneo. É o básico, é o que a gente gosta de fazer, ouvir música e bater papo. É o difícil de fazer. Não sei se é, né? Claro que é. Com paixão fica mais fácil. Ah, sem dúvida. Aí você não trabalha. Mas é isso aí, a música brasileira permite muitas leituras. Sobrinho querido, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Precisa vir mais vezes. Niltinho, quando eu fiz aquela cirurgia de corda vocal... Quem apresentou o programa? Ó aqui, ó. Quem apresentou o todo o seu? Foi meu sobrinho querido. Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer muito ao produtor, ao empresário de música, que sabe tudo e mais alguma coisa. João Marcelo Búscoli, filho do meu irmão e por isso mesmo, meu sobrinho. Obrigado, querido, por ter vindo. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus, querido. Obrigado. Obrigado.